Salve, salve rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a um vídeo do Gabriel Produções Do Pjorn Ironside, The Vikings O homem mais forte, sem mais rapês e vambora e play Pjorn de ferro Nossa Cara, eu tô todo arrepiado já Onde mais uma vez irmão lutará contra irmão E o mundo será destruído O homem forte se defende sozinho O homem mais forte Protege os outros Nossa Mano, ele é muito foda, velho Eu sei Me dizem que é Protegido pelos teus E por isso É indestrutível Mas eu não acredito Eu acho Que você segue igual a qualquer um Tirou o Zoro Você é igual a qualquer um É sim Tá bom, mano Senta lá Nossa senhora A cena do Ivar é muito foda também, mano O cara só Olhando Deixando vir, mano Cara, eu amo Ivar também, velho Vocês sabem quem eu sou Sou Bjorn Ironside Filho de Ragnar Nós queremos o Ivar Não temos intenção de matar nossos amigos Eu não sou seu inimigo O Ivar O Ivar é o inimigo Nossa Imaginador Imaginador Mas você não é o seu pai Bjorn de ferro Você ainda não se deu conta disso? Eu cometi muitos erros Eu falhei Mas desta vez Eu não vou falhar A Ivar é inteligente? Se dependesse de mim Eu fugiria da batalha Talvez o jeito de ganhar Eu vou vencer Os deuses estão comigo Estou errado Os deuses te abandonaram Muito tempo atrás, meu irmão Será, mano? Não sei se é verdade isso aí, Ivar Estou pensando em como é morrer Mano, a morte dele é a mais foda de vikings, mano É a mais foda Ele fez jus ao nome dele, velho Bjorn Ironside Será que está morto? Celeste caia Como se os deuses estivessem me protegendo Está vivo, não está? Olha, velho Olha isso, mano Vagabundo Não entendeu É nada Não entendeu nada Vagabundo Vagabundo Olha o... Ai, velho Vai Cara, não existe hétero perto do Bjorn, eu acho, mano Papo reto, velho Fala o mesmo, mano Acharam que era um fantasma Totalmente, mano Olha, olha Com a Lagerta também, caralho E bebam em nome do grande Bjorn Ironside Ele era meu irmão Ele é irmão de vocês Bjorn Bjorn Sério, mano Vagabundo Não entendeu nada naquela hora, pô Sério É até cômica a cara que eles fizeram, velho Sério Mas, mano O... Véi O Gabriel, ele é muito pica, velho Tipo assim Ele consegue sempre pôr as melhores cenas, tá ligado Tipo Eu já, tipo Terminei Vikings, tá ligado Inclusive é uma das séries que eu mais gosto Top 3, com certeza Junto com Peaky Blinders Eu comecei a ver uma série ontem, cara Que parece ser muito da hora Uma série de vampiro Acho que o nome é First Blood Alguma coisa assim, velho Eu curti pra cacete, tá ligado Eu vi um episódio e mais um pouquinho Porque daí eu dormi Inclusive eu derrubei o celular na minha cara, pô Mas enfim, velho Vamos falar do vídeo aí, cara Mano, o Bjorn Ele... Eu acho que se pá, mano Ele ou o Ivar Gosto muito do Flock também Mas eu acho que o Bjorn é o meu personagem preferido Eu fico muito em dúvida entre o Ivar e o Bjorn, tá ligado Eu acho que... Se pá que Bjorn é top 1 Ivar é top 2 Daí vem o Ragnar Daí vem o Flock, mano Não, a Lager... Não, acho que a Lager tá... É o meu top 3, mano Daí vem o Ragnar E daí vem o Flock Que a Lager tá, mano Que mulher, velho Pelo amor de Deus, mano Mas cara Enfim, velho Se você nunca viu essa série Assista Porque vale muito a pena É uma série bem sangrenta, tá ligado Tipo, tem muito sangue Então se você não curte coisa assim É melhor não ver Mas, cara Eu super recomendo, tá ligado Enfim, rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou Tchau Tchau